ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Uma pessoa morre e outras três são baleadas em Bar da Zona Oeste de Manaus. Motociclista morre ao ser atropelado por micro-ônibus alternativo. As denúncias contra esse tipo de transporte só aumentam aqui na capital. Currículo de educadora da UEA é distribuído na internet como sendo da esposa do vice-presidente do Brasil. Unidades de saúde abrem campanha de prevenção a rancenias em todo o estado. E ainda, governador do Amazonas e secretário de saúde visitam o hospital na zona norte da capital e verificam que falta até materiais básicos como algodão. Isso e mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Uma pessoa morreu e outras três foram baleadas na noite desta quinta-feira na Compensa 2, bairro da Zona Oeste aqui da capital. As vítimas estavam em um bar conversando quando foram surpreendidas pelos bandidos. Na rua Santa Rita, na Compensa 2, o crime deixou os moradores assustados. Uma hora de ir, o tiro era de 12 mesmo, e era 12 a tiro. O pessoal fala aqui, todo mundo está falando. O cara desceu do carro? É, o pessoal está falando, desceu do carro, três ou quatro. De acordo com testemunhas, os homens estavam conversando aqui neste bar, quando os suspeitos chegaram em um carro prata, de modelo ainda não identificado, e efetuaram os disparos. Logo depois da ação criminosa, eles fugiram sem serem identificados. De acordo com a polícia, o alvo seria um homem conhecido como Vandinho. Talvez houvesse algum envolvimento da vítima que veio a óbito com a situação de tráfico de drogas. Evandro Rocha de Castro, de 33 anos, foi atingido com três tiros nas costas. Foi levado ao serviço de pronto atendimento Joventina Dias, mas morreu na unidade. No momento em que ele recebia atendimento no local, populares tentavam invadir o SPA e tiveram que ser contidos pela polícia e por funcionários. Os outros três baleados foram encaminhados a hospitais da cidade e não tiveram estado de saúde divulgados. O local onde o crime aconteceu é considerado pela polícia como área de tráfico de drogas. No último dia 1º de janeiro, na Rua do Areal, homens encapuzados efetuaram disparos contra cinco pessoas que ainda comemoravam a virada do ano. Duas delas morreram e outras três ficaram feridas, entre elas um adolescente de 13 anos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga se os casos estão relacionados. E um motociclista de 33 anos morreu na noite desta quinta-feira, depois de ser atropelado por um micro-ônibus do transporte alternativo na Avenida Buriti, Distrito Industrial. Segundo testemunhas, o motorista do micro-ônibus fez uma manobra não permitida pela sinalização no local. O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia, mas está sendo investigado por policiais civis do 7º DIP. E o número de reclamações contra o transporte alternativo tem aumentado aqui em Manaus. Muitos usuários estão insatisfeitos com a má prestação do serviço e também a falta de fiscalização, já que a maioria dos micro-ônibus para em locais proibidos. Este micro-ônibus do transporte alternativo avança o sinal vermelho e quase atropela estes pedestres. O desrespeito com usuários e até com outros motoristas são constantes nas duas zonas atendidas pelo sistema alternativo. Os amarelinhos, como são chamados, não tem ponto certo para pegar os passageiros. Muitas vezes os motoristas param em local proibido e não seguem a sinalização. Além disso, mudam de rota sem avisar os passageiros. São várias as denúncias contra motoristas dos alternativos e a falta de fiscalização dos órgãos competentes revoltam usuários que dependem desse meio de transporte. É meio complicado, né? Porque eles andam muito rápido e às vezes é arriscado até a gente cair. Às vezes eles passam chutado aí no respeito do pedestre, outros modos de transporte aí, motoqueiro principalmente. Apesar dos constantes problemas deste sistema, em dezembro a Câmara Municipal de Manaus aprovou o aumento das concessões de 200 para 230 ônibus, cuja circulação é restrita para as zonas norte e leste. No ano passado, durante a paralisação dos rodoviários, os amarelinhos foram autorizados a circular por toda a cidade. Nestes dias, a principal reclamação foi pelo preço abusivo cobrado pelos motoristas. Vamos realizar a fiscalização cumprindo uma determinação judicial para que apenas trafegues vejam que estão autorizados pela SMTU. A SMTU reforça que as denúncias podem ser feitas por meio do número 118, pelo WhatsApp 98802-3504, ou pelo site saquesmtu.am.gov.br. Caso essas denúncias sejam comprovadas, os motoristas podem ser mutados. A licitação deve selecionar 200 permissionários e medidas mais severas só poderão ser adotadas depois da conclusão desse processo. As buscas pelo carregador que caiu de uma embarcação no porto da Manaus Moderna continuaram hoje. As buscas foram reiniciadas logo no início da manhã desta sexta-feira. O homem desaparecido foi identificado pela polícia como Jaime Pereira Maquiné. Hoje é o segundo dia de busca para encontrar o corpo de Jaime. Os bombeiros estão trabalhando com mergulhadores na área, mas até o momento nada foi encontrado. São especialistas nesse tipo de mergulho de resgate e eles fazem as buscas tanto em submersas quanto em superfícies. Era por volta de 5h30 da manhã desta quinta-feira quando o homem que estava carregando uma mercadoria no porto de Manaus se desequilibrou enquanto fazia a travessia entre duas embarcações e caiu no rio. A família da vítima não quis se manifestar sobre o caso. As buscas vão continuar. A gente está aí na esperança de pelo menos dar uma resposta a essa ocorrência positiva. Olha, infelizmente não há mais essa esperança porque nós recebemos a notícia de que agora há pouco o corpo do carregador Jaime Pereira, de 20 anos de idade, foi encontrado em uma profundidade de 35 metros, bem próximo ao local do acidente no porto da Manaus Moderna. A seguir, governador e secretário de saúde visitam o hospital da Zona Norte de Manaus e detectam falta de itens básicos para procedimentos médicos. É já já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti